Hoje, Dona Maria Lúcia, de 57 anos, exibe um largo sorriso no rosto. Quem a vê assim, alegre, não imagina as dificuldades que enfrentou para restaurar a saúde. Ela lutou contra um tipo de câncer que vem crescendo no país, o linfoma. O câncer atinge as células do sistema imunológico. Linfoma é uma proliferação de linfócitos atípicos na medula óssea e nos gânglios, e nas línguas que o pessoal chama. Então é um aumento de células que não deveriam estar ali. É uma proliferação anormal de células ali. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 4 mil pessoas morrem anualmente em consequência da doença, que quase não apresenta sintomas. Dados do Instituto Nacional do Câncer registraram em 2012 860 casos de linfoma na região nordeste. Só no Maranhão foram 110 casos. Os pacientes enfrentam uma dificuldade para se submeter ao tratamento, porque a maioria vem do interior do estado. Eu saí lá de casa com uma passagem de São Bento, com uma passagem e um endereço. Mas hoje eu estou aqui, graças a Deus. Agora ela não toma nenhum medicamento e faz o acompanhamento de seis em seis meses. Depois de oito anos, entre médico e paciente, há amizade e a satisfação da vitória contra a doença. São pacientes que estão continuadamente aqui. São pacientes que normalmente vêm no início uma vez por mês, depois a cada três meses, mas sempre vêm. Então a gente fica, a gente conhece todo mundo, né? A gente termina conhecendo, conhecendo a vida das pessoas e de tanto que a gente conversa aqui. Seguir direito o que o médico diz, ouvir. Se tiver de ficar aqui, fica. A família está longe. A gente sente falta, mas não pode fazer nada. Para adquirir a saúde, tem de obedecer ao médico. Enfrentar as dificuldades. A gente tem de obedecer ao médico. Obrigado.